Acho que foi aqui, estão aqui. Olha, eu mandei vir. Só estou a fazer merda. É isso comigo. É isso que eu sou a torna. Ah, mas eu esqueci assim, se termineu um livro. Pim, 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 três cabeçadas. Fica puta. Ah, posso esquecer no chat? Não consegues escrever. Não, não. Ok, não gosto mais. Mas pronto, obrigado pelo like, mantinhos, pelas amations, beijoquinhas grandes. Ok, eu não esqueço, ok, eu não esqueço. Amplitos, obrigado a Rorys. Obrigado, shots forever. Nós estávamos a curtir do sol, não? Oh. Ai, não, eu não tenho rank aqui, Manelo. Olá, senhor Paulo. Ele está lá fora, meu pai estava a bater na cacerola da Neca. Então é que ele estava a fazer tum, tum, tum. Ih, já estou a fazer agora, sei. Calma, game. Ah, tiraram o bolso. Tiremos aquele logo. Me entende o Mano Fred. Ele tomou. Tá. Fim. E depois. Pronto. E depois é isto. Isto foi amanhã a dois. Muito obrigada, Mano Fred, por ter sido pessoal. Eu não tenho, eu não recebi nada, nem alerta, nem nada. Muito obrigada, Manil. Rafa. Rafa. Ociv. N. R5. Não é isto, Renato. Pecinhas, pecinhas, pecinhas. Ok. Seguido é super curto. Ninguém tem a mínima missão. Olha para isto. Calma. Já está aqui. Tem a missão que o meu cu ainda está aqui. Eu tenho que baixar as alças. Tenho que baixar as alças. Mas não venho para aqui com... Ducutados. Pã, 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 pã. Para quem é que falta? Faltas tu, meu filho. Está aqui. Então por é que é que a casa está bagunçada? Está bagunçada? Não me gusta. Beijinhos, Lu. Obrigada. Eu gosto muito, desculpa. Faz mal, também gosto. Ai não, mas desculpa. Yes! Ai, tudo colegas. Pode pôr o TR. Olha! Oh, meu Deus! Yes! Oh, meu Deus! É verdade, não é? É no GD? É... Ai, eu gosto de pros... E é... Um homem de 45 e eu tenho vontade de agregar. De agregar. De... Ah! Quer dizer, depende. Que nem depende. Não depende. Quer dizer, não sei. Eu estou a imaginar o Brad Pitt. Por isso é que eu estou a imaginar o pão total. Aquela baguete. Para ver se eu tinha noejo. Não tinha. Não, tinha. 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 Mas eu sou nojenta. Eu tinha. Oh, Brad Pitt, desculpa. Este é um pão. Este é um gato. Ai, meu Deus. Olá, meninos. Boa tarde. Muito boa tarde, jeitosos. Olá. Estás a saber? Espera aí. É, sim. Mas eu não estou a convidar a ninguém. Só estás procada. Espera aí, tu. Eu ainda não entro em CES. Ai, Fifinho. E o Du? Olá, Du. Olá, Ju. Olá. Como é que chamas, Du? Olha, eu ainda tenho o meu nome do mimo quando vi o teu vídeo com o James. Já não me lembro. Já me lembro. Já? Já para o ano? O que é que é que andaram a fazer? Aonde? Não estou a perceber. Em relação ao direito. Ai, meu Deus. Tira. Eu estou a aceito. Este gajo é muito inteligente, mano. Este gajo é muito inteligente. Mais para dentro? Sim. Acho que sim. Eu sinto o lado esquerdo, o maxilar tipo inchado. Espera. Ah, este é o meu lado esquerdo. Desculpa. Este é o esquerdo. Sentes o lado esquerdo, o maxilar tipo... Por que é que sentes o lado inchado? Peixinhos pobres no maracos. Seis, ele é o meu lado esquerdo. Seis, ele é o meu lado inferior. Seis, ele é o meu lado esquerdo. Um outro lado esquerdo. Tchau, tchau.